A nossa guerra era popular, não? Concessão... Primeiro, é preciso ter uma concessão clara, política. Uma concessão clara, política. Para poder conceber a política do inimigo. Conceber os objetivos do inimigo. E para poder avaliar corretamente a força do inimigo. Sem esta compreensão política, em primeiro lugar, não é possível fazer uma estratégia correta. Nós definimos Tete como o ponto central, a província vital para o desenvolvimento da luta de inversão no Moçambique. Considerávamos Tete o dorso do camelo. Entendem? Dorso do camelo. O dorso do camelo. É ali o ponto decisivo, o ponto nevralgico. Então, definimos o Tete. É assim que nós fizemos o documento, em 1970. Compreender e assumir a batata de Tete. E por quê? Tete fazia fronteira com Manica Sofala. Onde havia maior implantação de colonos. Onde era o centro de desdobramento das forças do inimigo. Portanto, nós decidimos. É preciso plantar no estômago do inimigo os gérmenes que provocam cancro. É como que luta de boxe, não? A esquerda sempre prepara condições, não é verdade? Mas a direita para ser demolidor. Entendem? A direita conservada como demolidor. E é assim que nós infiltramos as nossas forças, atravessar os ambas, abrir a frente de Manica Sofala, Manica Sofala, e operar a retaguarda do inimigo. Para não ter a logística. Era preciso destruir a logística do inimigo. A retaguarda do inimigo. Nas linhas interiores do inimigo.